Chegou a altura do nosso momento musical. É isso, senhor. Hoje uma mulher extraordinária. É isso, calhar é a melhor sexto ano. Que canta como ninguém, que aquelas cadeiras que eu disse toda, era para trazer músico, um bocadinho dos seus músicos. É uma diva da música mundial, não é só portuguesa. Sem dúvida nenhuma. Não é, não é. Minhas senhoras e meus senhores, convosco a grande, a enorme, Marisa. Chegou a pena Chegou a pena Chegou a pena E com mais pena Com mais penas me levanto No meu peito Já me ficou no meu peito Este jeito O jeito de te querer tem Desespero Danho por meu desespero Dentro de mim Dentro de mim o castigo Não te quero Eu digo que te não quero E de noite De noite sonho contigo Se considero Se considero Que um dia De morrer No desespero Que tenho de te Que tenho de te Não me vê Estendo o meu gel Estendo o meu gel No chão Estendo o meu gel E deixo-me adormecer Se eu soubesse Se eu soubesse Que morrendo Tu me havias Tu me havias De chorar Por uma lágrima Por uma lágrima Tua De alegria Me deixaria matar Por uma lágrima Por uma lágrima Por uma lágrima Tua E alegria Me deixaria matar Marisa 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 Obrigado 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 por estar aqui É uma honra Por nós Ser-te aqui Muito obrigada És uma grande mulher Uma grande fadista É um prazer Receber-te aqui Minha querida Muito obrigada Este é o teu último trabalho Seu há pouco tempo Sim Chama-se Marisa Canta Amália Canto aqui temas Da nossa grande diva Amália Rodrigues Que tem que ser sempre Revisitada Cantada Para continuar a fazer parte Das nossas vidas Da nossa história De todos os dias Olha deixa-me dizer-te uma coisa Hoje não vou levar a máquina De lavar para casa Não Mas podes viar Podes Posso Olha um dia vais-me convidar Tonto Mas estou a fazer Hoje Aqui O meu filho deve estar Felicíssimo Teu filho? O meu filho que é teu fã O meu filho vê o teu programa Todos os dias Eu todos os dias vejo o teu programa Se estiver em casa E ele diz Ele deve ser pela cara Das pessoas que ele diz Esta não vai ganhar a moto Aí ele vai por aí Vai por aí Pois olha diz Epá Ele não acertou Este não acertou Mas é pela cara Que eu acho que ele não sabe O valor das coisas 9 9 Como é que ele se chama? Martinho Martinho me manda a baixo para ti É estás a fazer o dia do miúdo Olha minha querida Queres apresentar os teus excelentes músicos? Estes arranjos são lindíssimos Temos aqui este quarteto de cordas Maravilhoso Para quem eu peço uma grande salva de calma Muito bom Fazem o favor de me acompanhar Nesta promoção este disco E aqui temos na guitarra portuguesa Luís Guerra E na guitarra acústica Filipe Ferreira Minha querida Mais uma vez muito obrigado Obrigada eu pelo teu convite Se quiseres deixar mais algum recado Aos teus seguidores A câmara é esta Olha dia 28 de novembro Temos concerto no Campo Pequeno Boa E dia 19 de dezembro Concerto no Super Arena Porto Boa Portanto venham que a cultura é segura Minha querida Mais uma vez Muito obrigado a todos Parabéns a todos Muito bom Mais vinhos Nariz Espectáculo E um miguelito E um miguelito E um miguelito E um traço concurrido